O Phil Spencer foi num podcast lá nos Estados Unidos, num podcast chamado Kinda Funny, né? E ele falou e abriu o jogo sobre muitas coisas e já vê-se uma ventilação de crise dentro da engrenagem do Xbox. A gente sabe que a Microsoft está com esse problema com a Activision Blizzard, que até agora não se resolve isso, está desgastando muito eles, mas o Phil Spencer expôs coisas e foi muito honesto, tá? Ele foi muito honesto e ele foi muito duro com eles mesmo, assim, né? Cobrando, se cobrando e cobrando o Xbox de ser melhor. Então vamos pegar aqui alguns trechos que o Phil Spencer falou e vamos comentar em cima, tá? Então vamos lá. O Phil Spencer fala, Xbox não tenta vender mais do que a Sony e a Nintendo. E fala ainda, fazer grandes jogos não vai reverter isso, mesmo se Starfield for um jogo 11 de 10, tipo nota 11 de 10, as pessoas não vão vender os seus Playstation 5, né? Olha, fala o seguinte, o que eu vou dizer pode ser disruptivo. Nós temos uma visão diferente, jogar os jogos que quiser, onde quiser e com quem quiser. Jogar no console, no PC ou na nuvem. Todos fazem parte da nossa comunidade. Nós não estamos no mercado de vender mais videogame que a Sony e a Nintendo. Não há uma grande solução ou vitória pra nós. Isso vai chatear muitas pessoas, mas a verdade é que quando você está em terceiro lugar na indústria, com as top duas marcas acima de nós muito fortes, e em certos casos fazendo acordos que dificultam as coisas pro Xbox, não que o Xbox também não faça acordos, tá? Vamos lá. Isso está em nossa conta e não é culpa de mais ninguém. Ele fala isso. Importante. Eu vejo comentários por aí que se nós fizéssemos grandes jogos, haveria uma reviravolta. Isso não é verdade. Se nós fizermos jogos incríveis, não veremos a posição dos consoles mudar de forma drástica. Caramba! E ele fala sobre o Xbox One. Olha só o que ele diz. Nós perdemos... O Xbox One, vamos lembrar, que o lançamento do Xbox One foi um desastre. Foi pré o Spencer assumir o Xbox, tá? E ele que deu uma consertada, porque foi um desastre. Mas tá aqui. Nós perdemos a pior geração que havia para perder na era do Xbox One, em que todo mundo construiu sua biblioteca de jogos digitais. Mas essa ideia que a gente só focar em grandes títulos e nossos consoles, vamos vencer a corrida dos consoles, não é a realidade da maioria das pessoas. 90% do público que entra em uma loja para comprar um videogame já é membro de um dos três ecossistemas. A biblioteca digital está lá. Essa é a primeira geração que os grandes jogos que as pessoas estão jogando são jogos que são da geração passada. Títulos como Fortnite, Roblox, Minecraft. Eu vejo muitas pessoas que queriam... E GTA, né? Eu vejo muitas pessoas que queriam de volta era dos cartuchos, dos CDs, em que toda geração de videogames era um novo começo. E você poderia mudar a distribuição de consoles, consumidores trocando para videogames de outras marcas. Isso não é mais o mundo que estamos hoje. Eu acho que ele lamenta essa questão do Xbox One, porque quando você vira a geração, é o momento que você pode tentar fazer o consumidor trocar de console. Porque a partir do momento que ele entra na geração e ele escolhe um console da nova geração, dificilmente ele vai trocar, né? Essa que é a verdade. Depende dos jogos. Isso é uma realidade. Então, na virada geração, é a hora de tentar vender mais. É. E eles perderam totalmente isso na época do Xbox One. E aí ele fala aqui, né? Não há um mundo em que Starfield seja notar 11 de 10 e as pessoas comecem a vender seus PlayStation 5. Isso não vai acontecer. E fala aqui, ó. Olha, eu já falei isso, a gente já falou isso no Flow Games também, que o foco do Xbox se tornou outro. E justamente porque competir com o Sony e Nintendo é muito difícil. Elas têm mais tempo de mercado, elas têm mais histórias, elas têm mais franquias importantes que as pessoas ligam e compram console por ela. Então, a Microsoft foi pro caminho dos serviços e que faz muito bem. Só que tem que equilibrar as coisas. O que é isso?